Muito boa tarde, muito boa tarde, como está? Estamos bem, ansiosos para conversar consigo. Podes cumprimentar já os nossos telespectadores. Muito boa tarde família, Flávio Lisboa daqui, Moana Muchovo, filho de Climane e filho de Moçambique. Sinta-nos cumprimentados. Muito bem, acredito que os nossos telespectadores já se sentem cumprimentados. Flávio, conta-nos como é que está a Climane nesta tarde. Está fresco, parece que vai chover, mas a temperatura está boa. Está quente, muito pouco quente, mas parece que vai chover, depois bate uma frescura, está bom. Muito bem, a nível profissional, o que é que tens feito nesta altura da pandemia? Atualmente, tenho feito pequenas atuações em restaurantes, tenho feito algumas atuações em algumas cerimônias oficiais, algumas reuniões, casamentos, etc. Estamos a tentar nos reinventar com o pouco que se tem aberto e o pouco que temos tido, mas com todo o que é o cuidado devido ao Covid-19. Muito bem, Flávio. Eu sei que também o Flávio é cresceu, ou ainda faz parte do bairro Cansa. É isso? É como se pronuncia o bairro? Eu cresci no Cansa, mas agora vivo no Schwabdembe. A minha zona é Schwabdembe, Bairro Novo, Saguar, Aldeia, essa que é a atual minha banda. E foi lá onde começou a ter o gosto pela música. Sei também na sua biografia que nós lemos, o Flávio começou muito cedo a tocar guitarra, mas que tinha que ir à casa do amigo para poder praticar, porque mesmo tinha uma paixão, queria aprender e era uma coisa que ninguém controlava-te. Isso começou mesmo nesse bairro Cansa, quando começou a gostar de cantar e foi aprendendo a tocar a guitarra em casa do seu amigo? Eu acabava de mudar-me do Cansa para o bairro Schwabdembe, onde estou. E naquela época, quem tinha a guitarra era o meu tio, meu tio em roga, que era o pai do meu amigo, Aldeia. Então, eu tinha que sair da minha casa e ir para lá, para aprender a tocar e depois voltar para casa. Então, tipo, eu defendia da guitarra dele para poder aprender e foi com eles que eu aprendi os primeiros acordes, entre eles, a igreja e não sei o quê. Então, eu fui aprendendo um pouco. Buscava ali, aplicava do outro lado, o que aprendia do outro lado também aplicava lá. E é verdade que a nível da Zambésia, o Flávio Lisboa é um dos grandes, é um artista respeitado, reconhecido, se calhar até um dos melhores a nível da província. É verdade isso, porque é uma coisa que nós fizemos aqui nas nossas pesquisas, descobrimos isso. Vais nos confirmar? Olha, eu não diria que sou um dos melhores, só diria que tenho uma certa visibilidade na Zambésia, graças a Deus. Tenho uma aceitação a nível da província da Zambésia, especificamente, aliás, especialmente em Climano. e é de honrar e agradecer a Deus o que tem acontecido, a aceitação que as pessoas têm dado ao meu trabalho. Muito bem. Ainda falando sobre esta situação, este reconhecimento que tem a nível da província da Zambésia, concretamente, onde nasceu, onde nasceu e por aí em diante. Quero perceber, como é que foi para si receber esta nomeação de melhor cantor masculino a nível da província de Zambésia? Isso foi em 2019, certo? Sim, 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 foi em 2019. Na verdade, eu não esperava, mas o amigo que estava comigo, ele estava bem encorajado, tipo, viaja, és tu, quem vai levar és tu, eu acredito em ti. E eu não esperava que realmente fosse eu o escolhido naquele dia. E pronto, apanhou-me de surpresa e fiquei muito feliz, porque tinha muitos bons cantores também naquela noite a concorrer. Tinha o Troy, tinha a Ciamotte, tinha muitos outros lá, tinha o Simba Barvik, o Don Salamique e muita gente. E esta nomeação, o que é que significa para si? Será que esta nomeação fez com que o Flávio Lisboa sentisse o melhor realmente de Zambésia ou trouxe consigo uma grande responsabilidade para fazer com que esta nomeação tenha valido a pena? Esta nomeação, para mim, foi como se tivessem recarregado as minhas baterias, porque, em algum momento, tu vais tentando alcançar algo em direção ao teu sonho e parece que vais te cansando aos poucos no caminho, tipo, eu acho que me vai acontecer, eu acho que talvez não é isto que eu quero fazer. E aí, quando veio este reconhecimento, eu me senti com novas energias para voltar à batalha. Muito bem. Então, foi matamando essa sensação. Suávio, bem, eu sei que Limanes, Zambésia, tem vários artistas e super talentosos, mas esta nomeação de melhor artista neste festival foi num festival. Eu gostava de perceber melhor a lista dos artistas que estavam a concorrer para o mesmo prémio. Falou de Aciamote, então, quer dizer... Aciamote, não. Então, são artistas que podemos assumir que foi um concurso para artistas da nova geração, é isso? Sim, sim, foi um concurso para os artistas da nova geração aqui do Climane. Quer dizer, o concurso abrangia a Zambésia toda e nessa lista foram nomeados os que se mais destacavam entre os artistas aqui do Climane. E nisto, estavam contemplados o Troi, se a memória não falha, estava o Troi, estava a Aciamote, estava o Simba Barvik, estava o... Como é que é o nome dele? O Alton Salamica, estava o Dickley, e há muitos outros nomes que já não me veem a ver a mim. E, já, já, estava reunido, porque essa gente canta muito. É verdade. Isso aconteceu, isso foi em 2019. Acredito que talvez tenha sido no início da sua carreira em que o Flávio Fontes, Flávio Lisboas, estava a ganhar, de certa forma, uma visibilidade, não é? Mas, eu gostava de fazer uma questão ligada à cultura a nível da província da Zambésia. Porque, sendo um artista que já foi atribuído a um prémio de melhor artista a nível da província e da nova geração, O Flávio Lisboa também tentou, à sorte, ano passado, quando se inscreveu para participar no concurso Fama Show, que está de volta este ano, mas que, ano passado, acabou não acontecendo, mesmo por causa da pandemia, porque foi mesmo no início da pandemia que o Fama Show estava de volta, mas que depois, por questões da pandemia, teve-se que cancelar. E, nesse momento que se inscreveu para o Fama Show, estava à procura de uma oportunidade. Eu quero perceber isso, porque, para um artista que já é reconhecido a nível da província e se inscreve para um concurso de talentos, eu quero perceber qual era a sua intenção. Olha, a maior motivação para me inscrever no Fama foi conseguir uma visibilidade, a nível nacional, porque quando tu estás, quando tu estás no teu lugar de conforto, claro que te sentes bem ou podes até te sentir o melhor ou qualquer coisa, mas eu acho que, estando no Fama, eu, naquela época, almejava por uma visibilidade nacional. Graças a Deus, concorri, passei pela fase, foi a fase regional, e ia para a fase final, só que depois, aliás, passei também da fase final, se a memória não falha, passei da fase final, então só faltava mesmo as outras regiões terminarem o casting, que era para viajarmos, só que por causa da Covid, não sei o que, e tal, ficou tudo, é, ficou tudo parado. Muito bem. Flávio, ainda falando sobre a música a nível da província da Zambésia, eu gostava de perceber qual é o estágio da música aí na província da Zambésia, como é que vocês, os músicos, trabalham, se vocês ajudam uns aos outros, ou é cada um por si, como é que é? Olha, eu, 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 eu não diria por todos os músicos, mas eu ia falar um bocadinho daqueles que são próximos a mim, e, ah, nós trabalhamos juntos, por exemplo, nas, nas, nas músicas dos, dos meus colegas, eu tenho participado fazendo alguma coisa, então, quando eles precisam da minha ajuda, eu estou lá, e quando eu preciso da ajuda deles, eles estão comigo. Falo no caso do Dickley, falo no caso do, ah, do Cornélio Valente, falo no caso do Faizal, do Simba Barbic mais uma vez, ah, e muitos outros, outros amigos que, que fomos nos conhecerem no caminho, então eu diria que, ah, há uma sinergia, há, 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 há aquele, há, aquele apoio mútuo, mas tem uns também que se mantém no canto deles no sentido de que, olha, não, não, não vou fazer isto, não sei o que, Mas, na maior parte das vezes, nós somos unidos. Muito bem. Nós quase sempre, se não sempre, temos percebido que os artistas que estão nas outras províncias, os artistas que não estão na capital do país, ou seja, em Maputo, geralmente, para ganhar uma certa visibilidade, acabam imigrando, saem da sua província, onde nasceram, para Maputo, para a capital, para ganhar uma certa visibilidade. Acreditas que seja necessário sair da nossa zona de conforto, de onde nós nascemos, para ganhar esta visibilidade enquanto artista? Ou acredita que a música, por si, só pode fazer isso? Pode fazer com que um cantor, um artista, seja conhecido? Olha, eu acredito que não há fórmulas para se alcançar o sucesso. Já vi casos de artistas locais que explodiram nacionalmente, sem ter que primeiro ir para Maputo, mas já vi casos de artistas que tiveram que sair do Climano para Maputo. Então, eu acredito que, de uma forma ou de outra, estar em Maputo aumenta as chances de tu teres uma visibilidade maior, porque a estrutura da mídia é mais consolidada em Maputo, em relação às províncias, que ainda é um bocadinho precário, o alcance é menor, às vezes. Então, já tem esse detalhe. E se tivesse uma oportunidade de poder mostrar o seu trabalho, ou divulgar ainda mais o seu trabalho, seria um caso de se mudar aqui para a província de Maputo? Mudaria-se para Maputo para ganhar mais visibilidade como artista? Sim, eu acredito que sim, porque é um dos objetivos que tenho comigo, que é vir para Maputo e criar o meu espaço, da mesma forma que eu criei de raiz na Zambésia até crescer e alcançar um determinado nível. Eu gostava mesmo de ir a Maputo para poder também galgar os mesmos passos e conseguir, pelo menos com o pouco que eu tenho, a me aliar a alguns fãs, a alguns admiradores e por aí, e poder crescer ao outro patamar. Muito bem, muito bem. E é possível, sim, também para poder divulgar as tuas músicas e serem mais conhecidas? Até porque há uma música, Betim, Belita, que fez um sucesso, muito sucesso, aí na província da Zambésia e foi considerada a melhor música do ano 2019. Quais foram os critérios que usaram para que fosse eleita esta música, a melhor música de 2019? Esta música, o critério de votação, foi feito, foi um voto popular. Foi um voto popular, mas tinha ali um pequeno corpo de jurado, que depois fazia o fecho daquilo que era a decisão final, mas 90% foi decidido pelo processo de votação. E essa música foi composta por mim, pelo Simba Barvique e pelo Bartolomeu. Então, compusemos a música. Nós fazíamos parte de uma banda chamada Anzua e gravamos a música naquela época e aconteceu. E esses artistas que acabou de mencionar, que fizeram parte aqui desta música, do processo criativo desta música, são músicos locais, são músicos da província da Zambésia ou outros artistas também que mencionou fazem parte das restantes províncias aqui de Moçambique? Os artistas que eu mencionei há pouco, são aqui da Zambésia. São aqui da Zambésia. Flávio, conta-me uma coisa. Eu fiquei aqui curiosa. Eu sei que o primeiro contato que teve com música foi praticamente na igreja. Ou seja, o Flávio Lisboa começou a cantar na igreja. E sei também que é formado em teologia. Será que o fato de ter começado a cantar na igreja terá influenciado na sua área de formação? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque eu fui cristiano naquele meio evangélico, no meio da igreja. E no meio em que eu estava, era uma das formações que era almejada pelos jovens, que era, pronto, formar-se em teologia. Alguns queriam ser obreiros, pastores, não sei quanto. E eu acho que isto também influenciou para que eu tomasse essa escolha, fora que era uma paixão minha querer ser missionário. Só que no meio disso tinha a música, que também me chamava. Então, teve que escolher entre uma e outra. Acabou sendo um músico. Eu acho que a vida levou-me a ser músico. Pelas circunstâncias que foram acontecendo durante a vida. Levaram-me a tomar essa escolha. E pronto, já acabei sendo músico pelas circunstâncias que tive que me deparar e as escolhas que fiz. Ainda há uma possibilidade, no futuro, distante, termos o Flávio Lisboa como missionário? Eu não gosto muito de fazer promessas. É, não gosto muito de fazer promessas. Não sei. Porque faz parte de uma história que... Faz parte da minha história, mas não sei se... Se voltarão as coisas para os tempos que eram. Muito bem. Flávio, estamos neste momento a exibir um dos seus recentes trabalhos a este vídeo. Minha Boa. Sim, sim. É esse o título. Então, conte-nos um bocadinho sobre a produção deste vídeo, a produção artística, quem são as pessoas que estiveram envolvidas no processo criativo, porque conseguimos perceber que teve uma boa produção, pelo menos pela imagem que nós conseguimos ver deste lado. Sim, 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 sim. Ah, esta música... Tivemos uma grande equipe por trás dela. Tivemos o Mauro, Mauro Jaix. Tivemos o Papi Miranda. Tivemos o Diclei. Ah, tivemos o Ecleo Pires. Ecleo Cardoso. Ah, tivemos a Vequina. Tivemos o Simba Barbi também nesta música. Quer dizer, tivemos uma equipe muito grande de produção, como se fosse a produção de Climane para Maputo, que fez a masterização da música nos Estados Unidos. Tivemos o Seer Boy na produção e direção do vídeo. Ah, foi... Ah, foi uma equipe forte. Isso tudo é a equipe da Natubai Entertainment, que ficou em frente de tudo. Muito bem. E a Flávio Lisboa, um jovem talentoso da província da Zambésia, que saiu, que está na Zambésia e está neste momento a mostrar o seu trabalho a Moçambique e também ao mundo. Quais são as expectativas que têm em relação ao impacto deste vídeo? Porque é um vídeo que foi lançado recentemente. Qual é o feedback que tem recebido, para além dos artistas, da comunidade? Qual é o feedback que recebe a nível geral? Graças a Deus, tenho um feedback positivo. Graças a Deus, tenho um feedback positivo. Porque, olha, é um marco, para aqueles que me acompanham, é um marco na minha carreira. E, ah, basicamente não tenho muitas explicações para dar. É só, mas, ah, tenho um feedback positivo e estou extremamente feliz. e fico ainda mais feliz quando as histórias gostaram do trabalho, cresciam o trabalho e, ah, deixam basicamente sem palavras. E este é o seu primeiro vídeo como cantor? Ou tem mais vídeos lançados no mercado? Porque sabemos que tem algumas músicas, mas gostava de saber se este é o seu primeiro vídeo, clipe, como cantor? Este é o meu primeiro vídeo como cantor, sim. Ah, mas tem lá no YouTube, maioritariamente, atuações do Flávio Lisboa, participações em lives, como estive, fiz uma participação que, graças a Deus, viralizou a participação na live do Almeiro José, cantamos a música do Moussa Rodrigues, que é um clássico aqui da Zambésia, e muitos outros vídeos, e muitos outros vídeos que vemos no caminho. Mas, oficialmente, o videoclipe de uma música é este. E podemos contar, num futuro próximo, com mais vídeos do Flávio, já que uma das formas de divulgar o seu trabalho, que os artistas têm como divulgar o seu trabalho, é a produção de muitos videoclipes. Podemos contar com mais vídeos lançados no mercado? Sim, 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 sim. Este é o primeiro, esta é a primeira pedra de uma grande construção que está a ser feita pela Natuba Entertainment. Temos um grande projeto pela frente, e este é o primeiro passo de muito que nós estamos a preparar. Nós esperamos que os fãs recebam bem, que os admiradores recebam bem, que as nossas famílias e nossos amigos recebam bem essa música, porque tem muito para vir, tem muito para vir em Zambique, tem muito para vir na Natuba Entertainment para trazer fogo. e o Flávio Lisboa está com bons patatas de fogo. Então, este é o primeiro passo de muito que vamos trazer. Muito bem, Flávio Lisboa. Então, depois deste lançamento deste vídeo, já percebemos, pelo entusiasmo, que há muita coisa a ser preparada da parte do Flávio Lisboa para os seus fãs e seus seguidores. Quer adiantar alguma coisa do que está a preparar para os seus fãs e seus seguidores? Sim. Olha, por enquanto não posso dar spoiler. Sempre isso. Por quê? Por quê? Um pouco só. O segredo é a arma do negócio. Eu disse isso hoje, mas não tinhas que usar isso agora contra mim. Mas então, Flávio, já que não queres adiantar esses projetos, você está a preparar para os seus fãs, os seus seguidores? Talvez colocasse a mesma questão de maneira diferente. Se calhar eu consiga colher aqui algumas informações. Flávio, quais são os seus projetos futuros? Lançar mais músicas e lançar mais vídeos. Já consegui uma informação. Continua. Já começo a gostar. Já. Lançar mais músicas quando tu vai em T-Denis, lançar mais vídeos quando tu vai em T-Denis, fazer história quando tu vai em T-Denis, por enquanto eu só posso dizer isto, que há muitas surpresas, não só do plano de Lisboa, mas há muitas surpresas de muitos outros artistas, Dona Tubai, que estão a trazer fire. Mas então, ainda nessa onda das surpresas que está a preparar para os seus fãs, para os seus seguidores, teremos uma música que tenha a participação de um artista internacional ou nem por isso? Olha, há uma possibilidade, há uma possibilidade, mas ainda... Não precisa revelar quem é artista, só quero que diga, se vai ter, se vamos ter uma colaboração da parte do Flávio com um artista internacional, não precisa adiantar o nome. E eu só posso dizer que há essa possibilidade porque estamos a trabalhar nisso. Estou a conseguir colher as informações que eu quero. Sim, prossiga. Eu acho que eu tenho muito que aprender contigo essas táticas de persuasão. Tenho que aprender, tenho que aprender mesmo. Eu descobri essa tática hoje, porque já disseram várias vezes, não posso adiantar, não posso adiantar. Tenho que arranjar aqui uns caminhos para conseguir tirar informação. É. Flávio, continua. É, de fato. Sim. Desculpa, não percebi. Dizia, vai ter, dos trabalhos que terá, no futuro, breve, vai ter sim uma participação com o artista internacional ou vários artistas? Por enquanto, só um, mas geral, estamos ainda a desenhar, estamos ainda a atrapalhar, então não são promessas, são planos. Então, Então, muito bem, Flávio. Para as pessoas que estão a assistir ao programa neste momento, que conhecem o Flávio, que gostam da música do Flávio, de que forma é que podem encontrar as suas músicas? Muito simples, muito simples, extremamente simples. Vai ao YouTube e escreve Flávio Lisboa ou escreve Natubai Entertainment. Basta escrever Natubai Entertainment, vai aparecer ali o trabalho do Flávio Lisboa ou então, se escrever Flávio Lisboa também, a mesma coisa vai acontecer. Muito bem. Flávio, sabemos que os teus fãs, nos próximos dias ou meses, vão estar bem servidos, porque está a preparar aí muita coisa boa, pelo menos, a Vanessa conseguiu arrancar de si. Foi mesmo arrancar. Muita coisa que o Flávio está a preparar. Mas Flávio, nós queremos deixar ficar aqui um convite a si. Quando é que vem a Maputo? Ainda não tenho a data marcada, mas acredito que ainda no próximo mês que estarei aí, mas não tenho a data marcada. Flávio, desculpa, antes mesmo de encerrar a nossa conversa, eu queria lhe fazer uma pergunta se cair um pouco fora do contexto. Flávio, qual é o seu maior sonho? Olha, eu tenho muitos sonhos, mas o meu maior sonho não tem muito a ver com a música. O meu maior sonho é fazer a casa da minha mãe. Muito bem. Eu sei que é o meu maior sonho, fazer a casa da minha mãe. Eu acho que... É o seu maior sonho. É a coisa que me põe a lutar logo de manhã. Muito bem. É justo. Eu acho que é um sonho que um filho tem pela mãe. Todos nós queremos ver os nossos pais muito bem na vida. E é um sonho justo. Espero que concretizes. Mas, e quanto músico? Qual é o seu maior sonho? Enquanto músico? Olha, o meu maior sonho, quanto músico e como músico, é seguir os passos dos mais velhos e pôr Moçambique no mapa novamente. Não que não esteja, mas continuar aquele trabalho bom que já está a ser feito por muitos músicos moçambicanos que vieram antes de nós. A nível internacional. for a música moçambicana a nível internacional, a nível de consumo, a um nível alto de consumo internacionalmente e nacionalmente. Então, para mim, o meu sonho é basicamente este. O meu sonho é representar Moçambique, além de fronteiras e ser um dos nomes mais sonantes na música moçambicana. Muito bem. Eu quero despedir-me de si. Eu e a Vanessa vamos nos despedir. Foi um prazer ter-te aqui num dedo de conversa aqui no programa Casa Cheia. Nós esperamos que tenha gostado da nossa companhia. E também deixar ficar aqui um convite quando vier a Maputo está convidado de vir sentar aqui neste sofá super confortável para conversarmos e também ouvirmos sua voz, a sua atuação vai brilhar. Nós queremos que o Flávio brilhe aqui no palco do Casa Cheia, tá bem? Muito obrigado, muito obrigado. Com certeza de estar aí logo que chegará uma foto. Já agora eu queria aproveitar e mandar um abraço para o Michel, o meu bolso Michel, do Dona Tubar Entertainment, o Mauro, minha sobrinha Raíssa, a Bel, meu brother e o pessoal todo mandar um abraço. É feliz ter grande noite para você hoje, se não, vamos cá. Muito bem, foi um prazer, então até a próxima, tá bem? Muito obrigado, muito obrigado, até a próxima. Pois, sim, e esta então foi a participação aqui do Flávio Lisboa, um cantor moçambicano que reside em Kiliman, ele que, curiosamente, ano passado inscreveu-se para participar como concorrente do reality show fama show, fama show, mas por questões ligadas pela pandemia, chegou a pandemia e ele, o programa, o reality show teve que ser adiado e não foi possível ele realizar este sonho de ser um dos participantes do fama show para poder ganhar visibilidade, até porque ele já era um cantor conhecido a nível da província, já ganhou aí alguns prêmios em 2019, mas a oportunidade de se inscrever no reality show o soma show era mesmo para ganhar visibilidade a nível nacional, mas agora nós vamos dar continuidade ao programa de hoje, porque ainda temos muita coisa interessante para hoje. É verdade, o programa Casa Cheia hoje tem muita coisa interessante, depois desta conversa, breve conversa com o Flávio Lisboa a partir de Zandésia, vamos dar continuidade ao nosso programa porque daqui a pouco vamos receber o Cage One e também Elisabeth Ventura que vão falar sobre a sua carreira, sobre os novos trabalhos que eles estão a desenvolver, mas antes mesmo de viajarmos para Angola para ter esta conversa com o casal Cage One e Elisabeth Ventura é momento agora de falar sobre os trabalhos deles. Queremos falar do trabalho do Cage One e da Elisabeth Ventura, eles estão com um projeto novo, o que tudo indica esta última semana foi de grandes novidades para a vida desses dois artistas angolanos, mas também vamos receber daqui a pouco os nossos convidados que fizeram parte do concurso Mosulam Paulo de Ema de Jesus, Denise Fazenda e também de Gonçalves Gonçalo que vão daqui a pouco entrar nos nossos estúdios, vão sentar no nosso sofá e vão falar um pouco sobre este concurso de poesia falada. Vão sim daqui a pouco se juntar a nós estes convidados que ainda vão desfilar a classe aqui no programa Casa Cheia nesta tarde de quarta-feira e eu espero que você em casa esteja gostado da nossa companhia porque nós estaríamos juntos até bem perto das 19h quero aproveitar este momento para pedir para lhe dar uma sugestão pedir também que baixe o nosso aplicativo STV Play para ficar a par de toda a programação da STV de todo o conteúdo da STV porque nós sabemos que hoje em dia às vezes não temos disponibilidade por questões de agenda de estar em casa para ver os programas a programação da STV então a partir do momento que você tiver no seu telemóvel o aplicativo STV Play você vai poder acompanhar toda a programação da STV então como é que você faz para ter esse aplicativo no seu telemóvel basta você escrever na sua App Store ou Play Store STV Play e iniciar o processo de download que automaticamente você já estará dentro daquilo que são os conteúdos aqui da STV e vai acompanhar também o Fama Show que está aí é um sucesso o Fama Show está imperdível e não há dúvidas nenhumas que o Fama Show é um real é um dos grandes é o maior real show aqui do país podemos assumir isso porque e vai por ser da STV não, não por isso e esta a sétima edição como dizem por aí está a pipocar grandes talentos muitos talentos candidatos com muita qualidade eu acho que os Júlios estão a ter um trabalho difícil, né? muito difícil muitas vezes que eu assisto eu fico com pena indecisa indecisa no sentido como é que eu vou escolher aqueles participantes é complicado e neste momento estão-se a juntar aqui a nós os nossos próximos convidados que já estão bem sentadinhos no nosso sofá super confortável eu não sei porque é que vocês sentaram nesta ordem o jovem ficou no meio e as meninas ficaram nas laterais isto foi uma combinação as mulheres estão a proteger o homem foi uma combinação boa tarde sejam bem-vindos ao programa Casa Cheia boa tarde muito obrigada boa tarde a todos os telespectadores tu é já? é uma de Jesus muito bem boa tarde bom meu nome é Gonçalves Gonçalo o esposo da poesia então queria primeiramente cumprimentar os telespectadores e desde já agradecer pelo convite boa tarde eu sou a Denise Fazenda também quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e cumprimentar a todos os telespectadores do programa o Gonçalves Gonçalo disse que é esposo da poesia e vocês são esposas da poesia também ou nem por isso? podemos dizer que é um psordânimo dele o meu particularmente é o poema de Jesus já incluí lá o meu nome porque do povo viemos ao povo voltaremos muito bem já começamos bem meu Deus Denise o que é que tens a dizer sobre isso? eu só posso dizer que eu sou apenas a poesia que existe e este concurso o Mosslam sabemos que o Gonçalves Gonçalo meu Deus Gonçalves Gonçalo foi um dos que venceu na verdade venceu o primeiro lugar deste concurso como é que foi para se receber este título o prémio neste concurso que teve mais acredito mais de 12 participantes ou 12 participantes que estava superenido mas o Gonçalves Gonçalo conseguiu mesmo ocupar o primeiro lugar bom ocupar o primeiro lugar para mim bom eu confesso devo confessar a priori que não estava preparado para carregar a posição do primeiro lugar isto porque diante de 12 finalistas de muita qualidade saíram de volta de 70 e tal poetas que estavam a concorrer para o programa aliás para o concurso bom era de de admirar eu não esperava carregar o prémio do primeiro lugar isto porque diante também se calhar dessas duas poetisas muito brilhantes ocupar o primeiro lugar parece um absurdo não é? antes de perceber o que digo depois de ouvirem elas a declamar mas bom é para mim mais do que uma honra um grande privilégio mas sobretudo também responsabilidade porque quem ocupa o primeiro lugar mais adiante terá a prerrogativa de representar o país no mundial de poesia falar daí é uma grande responsabilidade para quem faz a poesia bom é basicamente isso e vai este concurso onde vai se representar vai representar Moçambique neste caso será via plataforma live streaming ou terá mesmo de se deslugar daqui de Moçambique para a França acredito que será na França é isso ou estou enganada bom o grande mundial de poesia falada costuma a se realizar em França bom decorrente da atual conjuntura internacional em que sabemos que nós estamos a padecer por conta da pandemia da Covid-19 é provável que seja via online mas normalmente tem se realizado de forma presencial então são vários países que se juntam a essa grande festa da poesia para fazerem este grande concurso internacional não é bom em 2022 nós esperamos que seja presencial porque acreditamos que a pandemia também deverá até lá sim muito bem Gonçalves Denise e de Jesus estamos agora a falar da poesia como é que tudo está a acontecer e quem vai como é que vocês chegam à França mas é importante talvez recuarmos um pouco porque eu acredito que há pessoas telespectadores que estão a assistir neste momento e não sabem o que é este concurso o que é Moslam o que é este concurso eu queria que vocês onde vocês falassem um pouco o que é este concurso de poesia falada como é que as pessoas podem chegar até este concurso que é para as pessoas estarem ao mesmo nível que todos nós quem pode falar de Jesus de referir que o Moslam é uma batalha de poesia se tem visto o repódromo que é o fato do rap mas existe também uma batalha de poesia se calhar o público esteja numa expectativa de haver um confronto entre poetas é algo já diferente o Moslam tem seis eliminatórias onde em cada eliminatória passam dois finalistas para a grande final e em cada uma das eliminatórias participam dois poetas doze poetas perdão onde passam dois 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 e somam novamente doze para a grande final e essas eliminatórias fazem-se a partir do março de cada ano em cada mês isso vai acontecendo e chegar do outubro ocorre a grande final onde nessas eliminatórias cada um dos poetas prepara três testes posso assim dizer porque tem três rodadas a cada batalha sendo uma inicial de doze começam doze passam oito ficam quatro na primeira rodada depois na segunda rodada batalham oito passam quatro para a terceira rodada e na terceira rodada passam dois em cada uma das eliminatórias e os temas a se abordarem nos poemas são livres basta que não firam com a sensibilidade de alguém a questão desse concurso como chegar a informação até nós tem-se disponibilizado mais na página do Palavra São Palavras Inventos que é a organização responsável por esse concurso através das redes sociais muito bem e Denisa quais são os requisitos necessários para poder fazer parte deste concurso Moçelam ou quem são as pessoas que podem fazer parte deste concurso bom primeiramente o primeiro requisito é ser cidadão sambicano boa e estar a residir em Maputo porque por enquanto não tem como fazer esta batalha nas outras províncias então é uma das exigências estar a residir em Maputo mas podem estar a vir de outras províncias digo pessoas da província de Cabo Delgado por exemplo mas que residem em Maputo o outro requisito é completar 18 anos até abril do ano seguinte que é o ano que é o mês da batalha do campeonato mundial de poesia na França por questões de viagem e é preciso que a pessoa seja maior de idade e é só isso na verdade ser poeta e não precisa de ter trabalhos profissionais já criados pelos participantes é só um desejo qualquer um pode participar deste concurso é livre de participar sim são livres de participar mas devem ser textos autênticos não podem ser usados textos de outras pessoas devem ser textos mesmo da sua autoria muito bem e para este concurso que vocês tiveram sabemos que tiveram acho que foram três etapas como é que foi então vocês passarem da primeira etapa conseguirem vencer os candidatos que estavam lá na primeira etapa esteve a falar aqui o Gonçalves que eram por aí 60 alguma coisa não é? 72 72 e entre os 72 candidatos vocês conseguiram passar para a segunda fase e da segunda fase conseguiram para a terceira e são os três vencedores porque ocupam o primeiro segundo e terceiro lugar bom acabamos dizendo 72 mas para cada eliminatória que são seis participam 12 então como já vinha dizendo a Emma para cada eliminatória tendo 12 participantes para cada eliminatória nós temos a primeira ronda onde são eliminados alguns concorrentes que não tiveram uma boa classificação depois temos a segunda ronda onde eliminam-se mais alguns e numa terceira ronda saem os vencedores não é? então é assim que funciona cada eliminatória agora das seis eliminatórias que foram feitas ao longo dos seis meses são classificadas classificadas para a grande final apenas 12 poetas são esses que na grande final apresentam os seus textos e da mesma forma que ocorre nas eliminatórias normais temos lá três rondas não é? nas três rondas a primeira todos os poetas apresentam não é? apresentam os seus textos e pronto são eliminados também os primeiros que não tiveram infelizmente uma pontuação alta ou os que menos tiveram números mais altos não é? então depois passa-se para a segunda ronda e da mesma forma eliminam-se alguns e na terceira ronda é que saem os vencedores neste caso da grande final e são esses vencedores que tem depois a prerrogativa de representar Moçambique além fronteiras por exemplo eu representarei o país na França e num concurso internacional também na Bélgica agora a Ema de Jesus que ocupou o segundo lugar ela vai representar o país na Etiópia Quênia é isso Quênia e depois temos a terceira posição que para este ano vai representar Moçambique na Etiópia não é? então é mais ou menos assim como funciona cada teste deve ser dito em três minutos sendo que depois disso começa a perder pontos não é? então é um exercício muito grande ter de dizer os testes neste período e em três minutos ter de dizer algo com assim algum sentido ao mesmo tempo é também um grande desafio dizer algo neste período sem passar porque depois vais perdendo os pontos não é? então é é mais ou menos assim que funciona muito bem e conseguimos perceber que em primeiro lugar vai representar Moçambique na França o segundo vai representar Moçambique no Quênia e o terceiro na Etiópia certo? e como é que vocês como é que fazem a questão do idioma? porque aqui nós falamos a língua falada é português e nesses outros países a língua falada não é português a nível dos jurados como é que eles fazem? eles têm um tradutor existe uma forma de fazer avaliação mesmo não sendo falantes os juros não sei vão aqui explicarmos tem uma forma de avaliar a vossa prestação mesmo não percebendo mesmo sendo a vossa polícia trazida na língua portuguesa e vão representar Moçambique num país em que não se fala a língua o idioma que se fala é um outro idioma como é que como é que o jurado avalia vocês têm conhecimento disso sabem mais ou menos explicarmos como é que vai ser? dizer que a priori os textos que cada poeta vai levar para a batalha que segue são enviados e nisso são traduzidos em inglês e francês por exemplo para o caso de quem vai para a França e durante a atuação vai passando a tradução tanto em português francês e inglês numa tela projetada mas se tem muito dito que a poesia não é apenas sobre o entendimento a poesia é sentida então a performance que nós transmitimos ou declamar acaba influenciando também porque podemos dizer algo e cada um compreender a sua maneira mas poder perceber segundo aquilo que nós transmitimos como poetas então é assim que funciona pode até se achar que Carrega há uma certa desvantagem pelo fato da língua a língua acompanhada pelos juros mas a poesia é sentida eu acho que o mais importante se calhar é a emoção fora a mensagem que vocês transmitem nas vossas poesias nos vossos poemas é a emoção também que levada acompanhada na vossa apresentação exatamente a emoção que cada um vai transmitindo cada um vai recebendo isso é o que mais conta e é com esta emoção que nós vamos feitar o nosso próximo intervalo e voltamos já com mais poesia falada com mais Tchau.